E depois do Arco de Lyones, Walnark, Reino dos Demônios, esse é sem dúvidas o Arco dos Pecados Capitais, que começou com a aparição de Ban, o pecado da ganância lavando a nossa alma ao confrontar Ironside, jogando literalmente na cara dele algumas verdades. Logo depois foi a vez de Gualter, que já chegou dando um grande susto em todos nós, mas não é à toa que ele é um dos lendários Pecados Capitais, e fazendo jus ao seu título como um dos pecados mais aterrorizantes, ele consegue inverter o cenário contra eles ao seu favor. E o próximo capítulo parece indicar que o casal King e Diane também irão entrar em ação, mas como isso pode acontecer, nós vamos conversar depois da vinheta. Mas antes da gente falar sobre King e Diane, vamos voltar no início desse capítulo, para falar sobre alguns pontos bem interessantes, como esse Cavaleiro do Caos com essa armadura bem esquisita, mas que ao mesmo tempo consegue ser bem funcional, já que a gente pode presumir que esse Elmo bem bizarro que ele tem, funciona como um telescópio, que o permite ver através dos olhos dos vazios. E por falar nos vazios, eu achei bem legal Nakaba ter trazido de volta os vazios do filme de Antimburgo, pois é bem interessante o conceito de armaduras vazias alimentadas por magia, fora que eles são bons inimigos de baixo nível para personagens como Donnie e Annie poderem lutar, mostrando melhor suas habilidades. Portanto, eu estava bem curioso para saber se em algum momento eles iriam aparecer aqui também. No entanto, eu tive a sensação de que esse novo design parece não ser tão interessante quanto o anterior, pois nessa versão, eles ficam parecendo homens musculosos bem genéricos. Enquanto naquela outra versão, eles eram estranhamente esguias e às vezes ficavam quadrúpedes para correr como uma espécie de animal. Já esses novos nem sequer têm armas, Então espero que pelo menos eles possam ter alguma habilidade mágica especial. E espero também que os vazios não sejam apenas soldados que fazem parte do arsenal desse Cavaleiro do Caos, e sim que sejam de fato o exército de infantaria do Reino Eterno. Mas voltando a falar desse Cavaleiro do Caos, o fato dele ter visto o grupo de Golter visitar Pelgaard é um sinal ruim para o Cavaleiro Negro, que também chegou a presumir que estaria possivelmente sendo vigiado. Então, por mais que ele eliminasse o Cavaleiro do Caos, não resolveria a questão, pois provavelmente existe um outro observador oculto. E por mais que Pelgaard tenha assumido a postura de confrontar Golter e os demais, no fundo eu acredito que ele não teria a coragem de eliminá-los, colocando assim em risco sua honra e também a felicidade de sua esposa. No entanto, eu acredito que o Golter já devia ter previsto e se preparado para este cenário. Ele já sabia que Pelgaard estava sendo vigiado, e por isso, prevendo que o pior poderia acontecer, ele lançou contra o Cavaleiro sua magia, passando assim para Pelgaard todo o seu plano caso este cenário viesse a acontecer. Ou seja, Golter combinou com Pelgaard o que eles deveriam fazer. Pois ao usar sua magia de controle mental no Pelgaard, Golter lhe deu a desculpa perfeita para se livrar do Cavaleiro do Caos, assim desconsiderando a possibilidade de ser um ato de traição. E esse seria o motivo daquele sorriso, pois Pelgaard tinha acabado de ganhar o álibi perfeito. No entanto, o título do próximo capítulo faz uma clara alusão à floresta, ou, quiçá, até mesmo o reino das fadas. E isso sugere que então teremos uma mudança repentina de perspectiva. Portanto, mesmo que Golter e os demais se livrem dos seus perseguidores, algo muito maior e perigoso deve acontecer depois. Que deve provavelmente obrigá-los a abrir o portão. E sem o tempo de preparo necessário, eles iriam acabar caindo muito longe de Leones. Neste caso, dentro da floresta do rei das fadas. E com o portão ainda aberto, o exército de vazios e alguns cavaleiros do caos mais poderosos poderiam acabar seguindo eles até a floresta. Onde encontrariam um portão para o reino das fadas. Por onde Golter, Anne e os outros entraram logo depois de caírem lá. E ao segui-los, adentrando dentro do reino das fadas, os vazios e possivelmente alguns poderosos cavaleiros do caos iriam não só se deparar com King e Diane, mas com algo talvez ainda muito mais interessante. Onde aos poucos, cada grupo de soldados fossem desaparecendo misteriosamente dentro daquele lugar. Sendo eliminados por uma força oculta em sete pontos diferentes da floresta. Pois eles estariam literalmente dentro do parque de diversões dos filhos de King e Diane. E assim todo o grupo inimigo seria derrotado. Com no fim surgindo sete filhos e também seus pais, King e Diane. E porque não ao mesmo tempo, o reino das fadas ser também o local onde o corpo de Percival está escondido. Pois este seria provavelmente um dos lugares mais seguros para proteger o corpo de Percival. Além de que a própria árvore sagrada ou algum elemento que existe apenas dentro do reino das fadas pudesse preservar o corpo de Percival. E assim, tudo iria acontecer ao mesmo tempo de forma natural. A aparição de King e Diane dos seus filhos e a explicação sobre o corpo de Percival. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam dessa possibilidade, desse caminho que a história pode seguir? Ficariam felizes não só com a aparição de King e Diane, mas também com a dos seus sete filhos? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis! E aí E aí E aí E aí Amém.